Aqui, junto. Tudo bem? É a Gaia. Jun, é uma border. Vem aqui, Gaia. Deixa eu ver, senão ela vai entrar no seu carro. Ai, você é sinxerita? Não é para você entrar. Vem cá. Ela adora carro. Vem. Sério? Legal. Vamos, Gaia. Ela está treinando porque, geralmente, com cães de portão, ela é um pouco reativa. Então, nós estamos acalmando ela um pouco. Ah, é. Vamos. Menina, vamos, menina. Vamos, Gaia. Tchau. Esse não está aí agora. Devagar, Gaia. Vem comigo. Oh, curiosidade. Olha o carro. Gaia. Menina. Bonita. Ana, não vai fazer isso que eu estou fazendo, tá? Vou andar com ela solta. Gaia. Me espera. Isso, bonita. Me espera. Isso, bonita. Isso, bonita. muito bonitinha aqui senta muito bom galera agora para ir para perto da avenida aprender muito bem